Olá a todos, bom dia, boa noite. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Tenham mais uma fina feira. Bom dia, eu irei gravar este vídeo no meu stream hard mas infelizmente não consegui. Desculpa, este rap é help. Então hoje vou falar da triste notícia e o mar de palmo morreu aos 79 anos. Eu vou tentar mostrar ou comprar, parem só uns segundos. Então, e sim, agora vão ver isto e eu vou puxar devagarinho, ok? Esperem só uns segundos, vou ver se consigo assim. Deixem só e ver. Assim, ah bom, assim para vocês verem, ok? Eu vou puxar isso e vocês vão ver, ok pessoal? E diz assim, deixa-me errar aí, morreu aos 79 anos após uma longa luta. E diz, deixa uma carreira de mais de 50 anos de prêmios e sucesso, lançou mais de 100 distos ouvidos por milhões de pessoas. E recebeu são inas de prêmios. O seu maior foi lançado em 1970. Eu tenho dois amores. Vendeu 195 mil distos. Estão a ver só. Estão a ver pessoal. Estão a ver, vamos ver. Estamos a ver. Estão a ver, vamos ver. Estão a ver, vamos ver. ano mas nessa altura sobreviveu e diz assim marco morreu marco de palma aos 109 anos e aí a ver se eu vou aumentar assim ó e aí a ver a anuícia Vão ver assim uns riscos assim na imagem porque isto está mesmo rindo ao computador E diz assim, Marco Paulo aos 19 anos diz o análise no ISIS, o amor tinha há vários anos um programa de ação invisível integrada num grupo de imprensa do Expresso Estava há dois anos, um no pulmão, estava um armado e o outro no fígado e era mais carinho Em meados de setembro recebeu a notícia de que a imioterapia não estava a resultar, seria suspensa É meio trágico estas coisas Infelizmente a minha vida não está nas minhas mãos A ofensa ao português, em declaração ao correio da manhã Apesar de tudo, Marco Paulo estava a manter a esperança e queria estar a fazer a sua vida normal Ao longo de mais cinco décadas, lançou mais cinco adistos e várias anções de sucesso A carreira foi cruada de um emendador da ordem do Infante do Henrique por Marcelo Bello de Sousa E é o presidente pessoal Em comunicado, o presidente, um globo de ouro, um globo de ouro e outros são galardões Em comunicado, o presidente da república já apresentou os sentimentos à família, amigos e admiradores Lembrando que o artista escreve, por exemplo, na vida musical portuguesa longas dez Ah, portuguesa longas dez E é isso Agora é este Eu só vou mostrar só um ladinho É isso Agora vou desligar se não Então, dá-me direitos orais E é isso Esta é a notícia Para aí só um segundo Desculpe lá E para um ladinho Então, é isso Como falei, o Marco Paulo é um grande amor português E infelizmente, infelizmente, não conseguiu sobreviver a estes dois âmbores Âmbores, um no pulmão e o outro no fígado Às vezes, as pessoas em um lugar fazem tudo para perfumir e para essas coisas As pessoas que já vivem, podem ir no lado do organismo, na parte do organismo Se a pessoa previne, é seguida pelos médicos, deve sempre fazer exames retinas para saber como é que vai a sua saúde E ele fez, e os dois âmbores que ele tinha, eles dizem, amestade, amestade É sempre só em um âmbore, não é? E passado um tempo, está curada, mas depois Pode aparecer outro âmbore Acho que é um âmbore Pode aparecer outro âmbore É muito maior parte do nosso corpo E muitas vezes Sem ámbores demais Ou então Ou então Pode ser cedo Mas o âmbore não é Não é digno para cura Quer dizer O âmbore A pessoa pode fazer a hemioterapia Pode fazer o âmbore O âmbore é mais forte do que a hemioterapia E a hemioterapia E a radioterapia Pode ser muito mais forte Muito mais forte Do isso Por isso Muitas vezes as pessoas acabam por Não insistir Em um lugar Mas depois Não conseguem Porque as vezes O âmbore As vezes Ganha E nós não podemos Temos Temos Sempre Prevenir E eu Eu Vos dou E este senhor Já tem quase 80 anos É Cristo Mesmo É uma notícia É uma notícia Perdão É uma notícia Perdão Muito Cristo E por isso Quero deixar-me Os meus Sentimentos A Família Aos Amigos E aos Fãs Deste Ancora Eu Maldiço Anteriormente Quando era miúda Eu adorava as anções dela Adorava A A A Dela Era Eu Amo Dois Amores Maravilhoso Coração Maria Joana Maria Joana Oh Oh Joana Nanananana Era assim Eu não sei cantar Mas a anção Começava Eu Era miúda Adorava Mas Depois Cheguei a uma série Alguém Já não gostava das músicas dele Cheguei outros Mas Outros Estão Ou vai ficar na história Para eles Que hoje Não gostam Para eles Que gostam Vai ficar Sempre Na história Da música Porque É isso Agora sim Música Legenda Adriana Zanotto